Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com a nossa farinha de batata doce, o que é bacana. Nós já te extraímos o líquido, vamos retirar o amido e com o que sobrou na extração, nós assamos, deixamos bem douradinho, ó, parece pedra. E agora pode liquidificar ou processar, mas faça aos poucos, no pulsar, para não quebrar o seu aparelho, seu liquidificador ou processador. E aqui nós vamos obter a farinha de batata doce. Nossa, que barulho! Quanto mais você bater, mais fininha ela fica, mais farinha ela fica. Aqui, ó, bem fininha. Se você preferir pegar aqui, você pode peneirar, que ela fica bem fininha. Aqui, aí você vai repetindo o processo do bater, com o que ficou de grosso. Aqui a nossa farinha de batata doce. Você já vai tirar o amido dela, você já aproveita e faz a sua própria farinha. Ou você pode comprar pronto também. Aqui essa parte da sua volta. E aqui é carinho, tempo e cuidado com o seu liquidificador, por favor. Essa última parte já estava mais bonita. Vamos lá. E é isso. Eu vou continuar batendo, para deixar minha farinha bem fininha. E assim, eu tenho aqui, ó, consegui a minha farinha de batata doce, que é um amigo do resistente. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tudo sobre a farinha de batata doce. Ela é mais prática, mais fácil de usar no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da farinha de batata doce. Compartilhem com os amigos. Se puder, tiver oportunidade, vejam mais alguns vídeos dos médicos falando sobre a batata doce. Acho muito bacana esse amigo resistente. Onde ele te ajuda aí na retenção, ou seja, na diminuição do peso e ganho de massa. Espero que vocês tenham gostado da farinha de batata doce. Ela é muito útil. Não rende muito, porque é um processo caseiro. Eu vou continuar batendo a minha, onde você pode acrescentar em diversos alimentos. E deixando mais fácil o seu consumo no dia a dia. Compartilhem com os amigos, deixem aquele like no canal. E beijo no coração de vocês e tchau, tchau!